Olá, eu sou o Martim Iglesias, tenho mais de 30 anos de atuação no mercado financeiro e atualmente sou líder de investimentos no Itaú. Hoje estou aqui para continuar a série de vídeos Modo Investidor, em que o nosso time de profissionais te conta como diversificar em diferentes classes de produtos, pensando no atual momento de mercado. Se você quer estar sempre por dentro de tudo o que impacta o mundo dos investimentos, se inscreve aqui no canal para receber as atualizações sempre que um novo vídeo for publicado. Selic em queda e diversificação como estratégia fundamental para retornos no longo prazo. Você que está sempre em movimento, informado sobre o mercado de investimentos, sabe que isso é o que está em evidência agora, norteando suas decisões. Aqui, queremos ir além da visão limitada que muitas instituições estão trazendo ao te contar apenas sobre produtos mais tradicionais de renda fixa ou renda variável e te mostrar como outras classes podem ajudar a conquistar essa diversificação mais acertada para fazer o seu portfólio render. Vamos juntos explorar como os fundos de investimentos podem te ajudar a diversificar? Esse produto, em linhas gerais, traduz o verdadeiro sentido da diversificação. Você aporta dinheiro e o gestor profissional responsável pela gestão desse fundo vai usar o dinheiro dos cotistas para aplicar em vários ativos. Vamos dar exemplo para clarear as ideias? Se você investe apenas em um CDB de forma isolada, sua carteira não está diversificada. Mas se você investir em um fundo de renda fixa, está dando início a essa estratégia, já que essa modalidade pode ter seus investimentos divididos entre títulos do governo federal e de várias empresas privadas. Isso não significa que os fundos são a única forma de diversificar, mas que são uma ótima maneira de fazer isso com praticidade e contando ainda com a gestão profissional. Além disso, é possível diversificar com fundos em diferentes aspectos. Você pode diversificar pensando em classes de ativos, desde fundos mais conservadores até fundos mais arriscados, já que eles podem ser fundos de renda fixa, que te fazem sair do básico quando o assunto é segurança, fundos de ações, que garantem diversificação em renda variável, sem necessariamente ter um risco maior do que quando você investe diretamente pela bolsa. Fundos multimercados, que são ótimos para diversificar ainda mais, justamente porque, nesse tipo, não existe uma percentagem mínima de concentração em nenhuma classe ou ativo específico. Pode ter uma carteira que realiza operações em câmbio, renda fixa, ações e derivativos. E, além desses, existem inúmeras possibilidades que vão de câmbio à previdência e que você pode explorar conforme a estratégia que melhor se adapte aos seus objetivos. Você também pode diversificar de forma regional, já que existem fundos que consideram estratégias internacionais, e assim você vai além do mercado doméstico. Outra dica legal é investir em fundos de diferentes gestoras, diminuindo os riscos concentrados, já que aposta em múltiplas abordagens de gestão. Você interessou? Conte com a gente! Aqui no Itaú você encontra mais de 400 opções em fundos, sejam eles próprios ou de diferentes gestoras renomadas no mercado. Se você considera investir em fundos de investimento e ainda tem dúvidas, conte com o suporte dos nossos especialistas, que estão sempre bem informados e atualizados, dispostos a te ajudar a tomar as melhores decisões. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Antes de ir, deixe seu comentário e seu like. E não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades. Conte com a solidez e a experiência do maior banco da América Latina para maximizar seus ganhos. Te encontro no próximo vídeo. Até lá!